Namore alguém que te eleve, não que te critique o tempo inteiro. Namore alguém que te exalte, não que maltrate pelos seus defeitos para se sentir superior. Namore alguém que mostre ao mundo o quanto sente orgulho em ter você ao lado. Namore alguém que te entenda, atende seus momentos de metamorfose. Namore alguém que esteja contigo por amor e não por interesse. Namore alguém que não julgue seu comportamento porque ele faz parte de quem você... Namore alguém que tenha a mesma energia, a mesma vibração, a mesma constância e a mesma verdade. Namore alguém que faça da sua realidade seu conto de fadas preferido. Porque se não for para estar ao lado de alguém que me faça voar, eu prefiro ficar só. Me levar para dar uma volta de carro importado? Qualquer um leva. Mas quero ver me levar ao céu, ao paraíso, superar barreiras, temperaturas, radiação, rios, mares e o mais profundo o oceano. Esse é um texto da Isa For. E aí E aí E aí E aí